Morri, Maria Carmen Barbosa, autora de A Lua Me Disse e Salsa e Merengue. Aromutucar Notícias Maria Carmen Barbosa, autora de séries e novelas de sucesso da Globo, morreu aos 77 anos na madrugada desta sexta-feira, dia 22 de setembro. Ela ficou conhecida por escrever ao lado de Miguel Falabella os folhetins, A Lua Me Disse, de 2005, Salsa e Merengue, de 1996 e a sitcom Toma Lá da Ká, de 2007 a 2009. Desde 2009, Maria se afastou dos trabalhos na televisão e só voltou em 2021 com uma produção na HBO Max. O sobrinho dela, Tiago Barbosa, informou ao site G1 que a dramaturga estava internada havia dois meses na Casa de Saúde Pinheiro, no Rio de Janeiro, por conta do diagnóstico de Alzheimer. Maria sofreu uma parada cardiorrespiratória após uma queda de pressão. Miguel Falabella comunicou a tragédia em seu Instagram nesta sexta-feira, dia 22. O ator comentou que ela havia se desligado do mundo com muita rapidez há alguns anos, provavelmente se referindo ao mal de Alzheimer. Além de terem trabalhado juntos em algumas produções, eles também eram amigos. A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé Polessa e recebo a notícia da passagem de Maria Carmen Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis. Escrevendo juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e realizamos projetos. Foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas. Lamentou ele. Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de contá-las porque Maria Carmen já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora vem a morte física, completou o artista. O dia fervilha de lembranças. Amiga querida, parceira de tantas aventuras, descanse. Você merece. Finalizou Miguel Falabella. Maria Carmen Barbosa iniciou sua carreira no rádio em 1970 no programa Minerva da Rádio MEC, onde também criou o Falou e Disse. Maria foi a mente por trás de outros programas como o Teletema, de 1986 a 1990, e o Grandes Nomes na Globo. Também foi colaboradora na novela Olho por Olho, de 1993, e autora principal de Lua Cheia de Amor, de 1990. Participou da criação dos primeiros episódios de Sidebaixo, de 1996 a 2002, e sua última produção foi a série Os Ausentes, de 2021, na HBO Max. Em entrevista à Globo, ela afirmou que o humor estava em suas veias. É mais difícil fazer humor do que drama, porque já sabemos os caminhos do drama. Perda, dor, traição, mágoa. Na comédia, o que faz a pessoa rir? Precisamos de um time muito preciso para manter a plateia ligada com o riso aberto do início ao fim, declarou ela. A parceria com Falabella começou no teatro e depois partiu para a televisão. Maria o considerava um grande amigo. Estávamos super afinados e eu adoro trabalhar com ele. É uma delícia, uma gargalhada só. Como eu fazia a escalação do elenco, também sugeria ao Miguel para fazer o Caco Antibes, de Sidebaixo, e já que ele iria fazer, então escreveremos juntos. Contou ela. A Globo. É com o Tezar que comunicamos o falecimento de Maria Carmen Barbosa, autora de grandes sucessos da televisão brasileira. A Globo. A Globo.